O Raza em Akagi, faz três anos e meio que eu não venho, vamos ver como é que está a pegada. Eita! Olha o Raza. Vamos dar bala aí. Vamos aí. A pegada é forte, né Raza? Segura aí. Cadê o freio de mão? Segura. Eita! Foi nervosa a pegada? Nervosa mesmo. Ah, não sei malha. Cansou, hein? Faz três anos e meio que eu não venho nessa montanha aí. Cansou, hein? Como é que está, né? Esse carrinho está fraco, Raza. Ah, fraco eu sei. E aí, vamos? Vamos. 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 Amém. Essa é a descida, né? Imagina a subida, né? Uh! Olha o reaco do Urasa aí. Aí, segura aí. Esse também é de dores. Eita! Nervoso, hein? Carro de dores. Esse é o Urasa, agora virou drifteiro, bravo. Drifteiro, nada. Montanheiro. Eita! Eita! Cadê vocês aí? Aí, ó. Olha lá, ó. Caralho, outro não pega lá. Quem que é? E aí? Já acabou brincadeira agora. É. É.